Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, Felipe falando por aqui Hoje eu decidi reconfigurar o meu pedalboard, mudar a ordem de alguns pedais Acrescentar um pedal que eu tenho usado bastante E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu vou fazendo E por que eu escolhi a ordem de cada pedal Na maneira que ele vai ficar provisoriamente A gente sempre vai mexendo em algum efeito, trocando a ordem Eu gosto de ligar alguns efeitos no centro de return Porém tem alguns que eu prefiro ligar no input mesmo do amp Mesmo algumas modulações Algumas eu prefiro ligar no input De outras eu prefiro ligar no centro de return Porém os efeitos de ambiência eu gosto de ligar no centro de return mesmo De maneira que, não que seria mais correta Mas onde eu tenho um resultado melhor No meu gosto Então vamos lá, vamos dar uma olhada Bem pessoal, esse aqui é o pedalboard Vou mostrar para vocês É um pedalboard de 60x40 Eu tenho um Crybaby Do Kickhamet Um polytune da Tsi Electronic Um designer comp Compressor Uma fonte da landscape Outra fonte da Kaline Um trêmulo da Bose Um DD7 da Bose Um mini half frame E um tap tempo da Anibal Aqui eu tenho o Sonic Stop da BBI O Blues Drive da Bose Esse pedal, ele não é mode, tá? A única modificação dele é que ele é True Repress Mas geralmente quando se coloca essa chave em cima Ela é muito característica por pedais modificados Mas a única modificação é que ele é True Repress O meu Cores Assemble O meu Flanger BF2 japonês Meu Noise Suppressor Meu Overdrive Do Zack Wide BMXR O RAT O Phase E o Kaline Orange Que é um clone do BB Preamp Bem, agora vamos lá Por que eu estou trocando Por que eu estou reconfigurando O meu Pedal Board Está meio bagunçado, vocês podem ver Acabei de tirar aqui do Velcro O Noise Gate Ele estava ligado Apenas no Input No sinal que sai da primeira linha E vai para o Amp E o meu Phaser Ele estava ligado No Send Return Mas eu achei que fica muito exagerado Então eu vou voltar ele Para colocar ele antes de todos os drives Então a ordem Vai ficar O compressor Da Inacomp Que é um pedal que dá muito ruído O compressor geralmente dá muito ruído Do compressor Ele vai vir Ele vai para o Noise Suppressor Do Noise Suppressor Ele vai para o meu Crybaby E do Crybaby Ele vai para o Polytune Geralmente o certo é ligar o Polytune No início da cadeia Mas Como ele muta o sinal Enfim Esses pedais Melhor dizendo Não tem tanta interferência Assim No sinal da guitarra Então Ele não Não vai alterar nada não Eu ligo Aí meus cabos Vocês podem ver aqui Usando esse Pet Bay Da Lenscape Eu não gosto de ligar Os cabos diretamente No pedal Eu fico com medo De afetar Um pouco O jack de entrada Ao lado do pedal Aí você puxa o cabo Chuta Alguém tropeça Eu prefiro Colocar no Pet Bay E além de não precisar Fazer aquele recuo Que a gente tem que fazer Para encaixar um pedal Um cabo aqui Do lado do pedal Principalmente um cabo Que você vai tocar Então o Pet Bay Me auxilia bastante Eu comprei esse Pet Bay Aqui da Lenscape Também Para justamente facilitar Essa conexão De send return Né E é isso Vou começar a montar aqui E aí A medida que eu for Fazendo as montagens Eu vou falando para vocês Qual foi o passo a passo Então pessoal Isso me deu um trabalho Eu ia gravar um passo a passo Para vocês Mas Estou todo suado Cara Olha Sou aqui do Rio de Janeiro E olha que hoje Não está nem tão quente aqui Mas consegui Vamos lá Minha guitarra entra aqui Aqui sai o sinal Do Pet Bay Da fonte Entra no Noise Suppressor Vai para o compressor Do Noise Suppressor Vai para o compressor Vem para o Uauá Uauá Poli Tune Face 90 Overdrive Desacquide Karine Orange Brust Ratt Blues Driver Pet Bay E aqui eu ligo Eu ligo Daqui Desse Pet Bay Eu ligo no input Do AMP Vai para o send return Volta Para cá Eu pego Essa saída Ligo No return Do Noise Suppressor A saída Para o Sonic Stomp Do Sonic Stomp Para o Chorus Assemble Seguida BF2 Trêmulo Delay Reverb E Pet Bay Novamente E aí Essa saída aqui Vai para o Return Do amplificador Tá Esse aqui é um pedal De tap tempo Que controla O tempo do delay Fonte Kaline Isolada Tenho ela Há mais de dois anos Nunca me deu problema Essa fonte aqui Já é antiguinha É isso aí É isso aí pessoal Esse foi mais um vídeo Depois Tudo suado Depois eu vou fazer um vídeo Tirando o som Para vocês Curtam Se inscrevam no canal E me ajudem a continuar Fazendo conteúdo Para vocês Até a próxima Tchau